Você sabe o que é a portabilidade de crédito? Como que ela funciona? E quais podem ser as vantagens pra você? Fique por aqui porque o Propag vai te explicar agora! No episódio anterior do Propag Explica, a gente te contou quais são as principais modalidades de crédito no Brasil. Caso você ainda não tenha assistido, o link vai estar na descrição aqui embaixo. Eu vou te explicar agora o que é a portabilidade de crédito e como que funciona pra você, consumidor. A portabilidade de crédito é a possibilidade de transferir, de forma gratuita, as suas dívidas de um banco pra outro. Ué, mas o que isso tem de interessante? Você lembra que no episódio passado, que é o solicitar um empréstimo, sempre tem uma taxa de juros? Por menor que ela seja? Pois é, imagina se você pegou um empréstimo e não tá conseguindo pagar. Só que tem um outro banco ou instituição financeira que está oferecendo condições melhores. Você pode solicitar a portabilidade de crédito da sua instituição financeira pra outra e, com isso, obter essas taxas de juros mais baixas. Ou seja, ao permitir transferir uma dívida de uma instituição financeira pra outra, a portabilidade de crédito resulta na substituição de uma operação mais cara por outra mais em conta. Isso tudo por meio de uma taxa de juros menor. Na prática, a nova instituição escolhida está comprando a sua dívida. Isso significa que agora você vai pagar de acordo com o que foi combinado com a nova instituição. Ou seja, com as novas condições de parcelas, juros e prazos. E não mais onde inicialmente você tinha contratado o crédito. Ah, e com a portabilidade do crédito, não há pagamento de impostos, desde que o novo empréstimo não supere o valor da dívida original no banco de origem. Sim, isso é possível. A portabilidade de crédito surgiu com uma resolução do Banco Central em 2006, foi atualizada e sancionada em 2013 e tem como objetivo resolver vários problemas enfrentados pelos consumidores, que podem ser tanto pessoas físicas como jurídicas, na contratação de crédito. Um detalhe importante sobre a portabilidade é que o banco de origem não pode se negar a efetuar a portabilidade. Muito provavelmente, como ele não vai querer perder o cliente, ele pode até tentar te oferecer uma renegociação com melhores condições. Por outro lado, é importante ressaltar que a nova instituição escolhida pelo cliente pode sim se recusar a aceitar a operação. Afinal, como eu falei anteriormente, a nova instituição vai estar comprando uma dívida, o que significa assumir um risco. Então, pode ser que ela só não aceite fazer esse negócio. Tá muito bonito no discurso, né? Mas e como é que funciona na prática? Quais são os tipos de crédito que se pode fazer portabilidade? Então, as modalidades que normalmente são passíveis de portabilidade são o empréstimo pessoal ou consignado e o financiamento de veículos ou de imóveis. Se você tiver alguma dúvida do que são esses tipos de crédito, é só assistir o outro episódio que eu já falei aqui antes. Então, bora lá! Você quer solicitar portabilidade, o que você tem que fazer? Pega uma caneta e um papel porque é hora de anotar as dicas que eu vou dar. Vou até te dar uns segundinhos para você pausar o vídeo e pegar o que você precisa. Então, vamos começar! O primeiro passo é pesquisar e comparar taxas de juros, encargos, tributos e demais tarifas entre diferentes instituições financeiras. Feito isso, a dica é fazer uma simulação do novo financiamento, utilizando para isso o valor da dívida que você possui e deseja trocar por uma mais barata. Aí, beleza! Você achou uma instituição que estava valendo mais a pena, fez a simulação e agora é a hora de solicitar a portabilidade. Alguns dados você já precisa ter em mãos, porque com certeza vão te perguntar. Como, por exemplo, o número do contrato do seu financiamento ou empréstimo, o saldo devedor atualizado, a evolução do saldo devedor por meio de um demonstrativo, qual é o sistema de pagamento utilizado para quitação da dívida, qual foi a modalidade de crédito contratada, o valor da taxa de juros anual, tanto nominal como efetiva, o montante de cada parcela detalhando o valor do principal e dos encargos, o prazo que falta para quitar a dívida e, por fim, a data da última prestação a vencer. Eu te falei que era bom você pegar uma caneta para anotar, né? Qualquer coisa, você volta um pouquinho e assiste de novo. Mas caso você não tenha alguma dessas informações, a instituição financeira que você tem e o contrato de crédito é obrigada a te fornecer. Feito isso, agora sim é hora de entrar em contato com a nova instituição escolhida e negociar para saber se eles vão aceitar fazer a portabilidade de crédito ou não. Obtendo a aprovação, aí sim é iniciado o processo. E quais são as vantagens dessa portabilidade? Como falamos, a principal é o preço do crédito. A prestação tende a ser mais barata, adequando o valor da parcela à atual realidade financeira do consumidor. Além disso, também é possível conseguir um prazo mais elástico para pagar. Você também pode ajustar o tempo de amortização da dívida, por exemplo. E a última vantagem é a regularização da situação do cliente junto aos órgãos de restrição de crédito. Porque quando a nova instituição financeira quita a dívida existente com o banco interior, caso essa dívida tivesse em atraso, as restrições relativas ao CPF ou CNPJ do cliente são extintas. E você, já conhecia a portabilidade de crédito? Está pensando em fazer uma ou já fez alguma vez? Me conta aqui nos comentários o que eu quero saber. O vídeo de hoje fica por aqui, mas para assistir mais conteúdos como esse, não deixe de acompanhar. o canal. Então já sabe, né? Se inscreve, ativa o sininho, curte e compartilha que já já a gente está de volta. E eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau!